Time, parte 3, reviva CBR 250, momento de unboxing que já foi aberto, seguinte, eu tô iniciando uma parceria que eu quero que seja duradoura igual todas as minhas, porque hoje eu não tenho parceria que seja menos de um ano, e é verdade, o cara da Maquita tá aqui pra confirmar isso, pode virar ele pra ele ali, dá pra confirmar isso aí, tá? E é o seguinte, a ideia foi que pelo menos uma parte que eu escolhi fosse preto, né? Porque até agora eu não consegui colocar preto nessa moto, então nós vamos trocar as manoplas pretas, peso de guidão zero, ó, RSI, tá? Então eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, do Rick, acompanha o pessoal lá no Instagram, que é a página que tá ativa deles hoje, pra vocês verem, eles fazem peso de guidão, slider de motor, slider pra moto, slider de balança, slider de bengala, essas tampas de fluido, tanto do óleo como a tampa do óleo do motor, então ó, peso de guidão pra CBR 250, lindo, pedindo essa detalhe preta do fosco, que eu acho que é irado, tá? Vai ficar bonito aqui com a manopla, ó, super acabamento, ó, tá? Não tenho o que falar. E essa aqui, ó, que é da tampa do óleo do motor, justamente porque, filho, agora é interessante? Sim. Então é o seguinte, às vezes você parar sua moto na rua, ou você acaba parando sua moto em lugares que as pessoas ou invejam, não é? Aí o que os caras fazem? Abrem lá e mandam sabotagem, jogam uma pedrinha, jogam açúcar no leão, não é? Então com essa tampa aqui o cara precisa ter mais trabalho, o cara vai precisar de chave de fenda, chave de... É um kitut a mais, é uma segurança a mais que você tem contra as sabotagens da motocicleta, tá certo? Então esse aqui também mandou pra mim as EX6, ó, tanto a tampa do fluido de freio, animal, fosco e da parte do motor, tá? Então, puta, acabamento show de bola, vou colocar na motoca lá, esse aqui vai ser o dela. Então RSI, muito obrigado, acompanha eles lá no Instagram, vai lá de molde, porque é o seguinte, se vocês crescerem forte a página dele junto comigo aqui, nós vamos começar a fazer sorteios de peixe de guidão, tampa de... isália de motor, essa tampa de reservatório, isália de balança, enfim. E você se dá bem e ainda lupa umas peças de qualidade, tá bom, filho? É isso, continuando então. Final Reviva CBR 250, momento da entrega. Escuta, ansiedade? Nem dormi, essa amarete saia, é alta. Então tá bom, olha lá atrás o Will. Aí vai, olha, tá bom, não, tá com uma burguesa, maior, maior, maior. Aqui a gente mexe no Nandau também. Tá, não, tensão, porque sempre que a gente tá aqui, tá com uma burguesa, pra lá, burguesa. Eu vou dali, se eu espere, porque eu quero pegar o momento que ela vai abrir. Claro que ela viu os primeiros dois vídeos, mas detalhes ficaram ocultos. E vamos revelá-los agora. Deixa eu virar a câmera aqui, one minute, please. É sério, é sério. É sério, é sério. É sério. Danilo, quantos bicos tem essa moto? Dois na roda, e eu na injeção. E aí, Quinzinho? O que você achou? Roda roxa. Eu queria a preta. O Vinicius colocou roxo. Caraca, olha. Coloquei, é, parando em carbono. Ó, manoplinha zero. Com peso de ligão. Deixa eu ver. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Dá uma olhada sua relação. É, ó, vamos chegar lá. Parece que a moto saiu da, da concessionária. Ó, zero. Zero. Relação zerada. Roda. Olha. Porra aqui. Acabamento do escapamento, ó. Mostra aqui. Zerado. Tanto é que os caras que andavam com você lá em Santos, os caras falaram que não reconheceram a moto quando vieram aqui, ó. Agora eu vou andar com a moto e dou reto. Pesinho de guidão. Era pra ser uma reação feliz, né? Meu Deus, seu tio. Meu Deus, seu tio. Uit, a vida sabe. Quer que eu volte daqui a pouco? Hã? Não. Eu tô feliz. Espero que eu voltei. Não tem minha moto de volta. Tem, tem. Você merece. Sabe o que acontece? É... Essa... Essa sensação... Eu vou... Pera aí, deixa eu ver se consigo virar a câmera aqui um minuto. Pera aí. Teve gente que perguntou assim, pô, por que que não pegou uma ninjinha? Por que que não trocou por outra moto e tal? E é... A sensação é essa aqui, ó. Porque tem um amor envolvido na motocicleta. Então não tem por que não trocou. É porque ela ama essa moto aqui. Não é a ninjinha que ela queria, não é nada. Quando existe amor... Verdadeiros motociclistas não tratam isso aqui como material. Isso aqui tem vida. Tem vida. Tem nome, tem vida. Às vezes você tá triste em casa, você sai pra dar um rolê, você volta feliz. Você e sua moto. E se você pegar no mesmo dia, não andar de moto e falar com 20 pessoas, você continua triste com o seu problema ainda não resolvido. Isso aqui é terapia. Isso aqui é muito mais do que você imagina. Então isso aqui não é status. Isso aqui não é... Ah, vamos abandonar lá no fundo porque a gente tem dinheiro e depois... Não. Isso aqui é a realidade. É a terapia. É o verdadeiro amor do motociclista. Igual a minha que tá ali, ó. Ali... Ah, não. A moto precisa dar um upgrade lá. Eu não consigo. Tem história, tem título. Faz parte da minha vida aquela moto. Então é muito difícil. Eu prefiro arrumar ela, que nem eu coloquei um câmbio zero, faz um motor lá. Por quê? Porque ali tem vida pra mim. Ali quando eu coloco outra moto, eu ando em outra moto, eu sei que ela sente ciúmes. Porque é assim. Então isso aqui que você tá vendo, tá acontecendo, é o verdadeiro amor. E não é uma nejinha 250 e isso aqui. Ela queria a CBR dela. É a CBR. Não é porque anda menos, porque anda mais, porque tem mais torque. Foda-se, ficha técnica. É o prazer de ficar com a moto que a gente ama. É isso aí. É isso aí. Obrigado, filho. Ainda assim. Ah, não desceu. O que é o meu. O que é o meu querido? O que é o meu querido? Demorou. Demorou, demorou. Mas aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Eu vou pegar o meu. Prazer, pica aí, entra aí. Espera aí. Espera aí. Tim, vem cá, faça agora. Deixa, deixa. Ela quer dar um abraço em todos Todos os responsáveis Por isso ter acontecido Quando eu falo que a Octane é vossa casa É porque ela é vossa casa mesmo Eles todos são responsáveis Pela amostra estar de volta viva Eu vou trocar esse caraco aqui Vou trocar isso aqui Cadê o Vini? Cadê o Vini? Chama o Vini Caralho Esse caraco aí não deixou fazer preto Queria fazer preto Da hora né Então isso aqui é uma família Isso é uma família Eles são responsáveis Por esse fino trato Que vocês viram A moto realmente Da outra E é aquilo que eu te falei ontem Vini, Danilão Você viu que os moleques Que andavam com ela Vieram aqui e falaram Não, não é a moto Não reconheceram a moto Então O pessoal é CNB né CNR Demorou Um abraço pro pessoal aí Que veio ontem É nóis Não, valeu Valeu time Valeu por ter mantido o segredo aí Foi luxo Foi um prazer encontrar a rapaziada aí Parabéns pro dono da nova Ducati lá também Troca o pneu dianteiro Já falei no vídeo também É isso aí É isso aí Show de bola Vini Parabéns Valeu Octane Speedlab Anderson É nóis Danilão Quantos biques tem a moto Danilão? Três Três? Dois na roda E um Beleza Demorou É isso É isso A gente botou a roda preta Nós olhamos a roda E aí eu peguei e falei assim Meu Montou o Danilão e falou Meu Puta essa roda tá muito feia a preta Porque foi uma roda preta Mas desbotada Aí eu peguei e falei Arranca essa roda Essa roda tem que ser roxa de qualquer jeito Mas nós pegamos desmontando E vamos fazer o eletrostático É porque como é bonito né Você queria algo É Tá lindo Aí tirou que desmontou A pintou o esclavamento A pintou por trás Fez de carbono aqui Você vê o palco Que peso agora Você fez o peso aqui Você tornou o pezinho É Luzicou os curvos Das rodas Fez de peso Fez de peso No bico Limpou Trocou uma caixa de direção A corriga Trocou o fruto de freio Do trefecimento Olha Bola Olha uns três Pode copar Tá Motozinho 1550 Você não falou tudo isso Eu tô filmando Eu tô filmando É que ele não sabe É Eu peguei Eu peguei Eu peguei Olha aqui Ele aqui Comprou um veículo Sub-rodas Ó Então Tanto o pezinho De guisão RSI Manofla zero Red guard Ó Tampinha também Contra sabotage É isso aí Motinho linda Agora eu vou trocar Essa bolha Já vi no Mercado Livre É Então ela em detalhes Pra vocês verem Agora Lindo né Lindo né Penilzão zero Da Duke Luxo Luxo Tchau.